A CIDADE NO BRASIL Boas companheiros, aqui para mais um vídeo, tópico de hoje, opá, duas coisas que eu acho que todas as motas deviam trazer de origem. A minha traz, mas a minha é uma mota que eu posso considerar de gama média média alta. E a Suzuki, nesse aspecto, eu penso que se portou muito bem, porque como eu digo muitas das vezes, a Suzuki não manda aparato para nada, mas é verdade, é que inclui lá a tecnologia toda, mas depois, para divulgar essa tecnologia, opá, não se importa muito em divulgar, e para que é que aquilo serve, e porque é que não serve, e depois as pessoas vão comprar as motas, ou na altura de comprar as motas, opá, as pessoas remetem a Suzuki um bocadinho para o segundo plano, porque nem sabem o que é que as motas têm. E a verdade é que a Suzuki traz estes dois, duas situações espetaculares, Jesus, que vistinha, desculpem lá, opá, mas isto hoje eu tenho que apreciar as paisagens, caraca, isto não é só fazer motovlog, espetáculo, esperei que vá gravar. E quais são estas duas coisinhas? Opa, vale bem a pena, estava com receio de visojar a moto, mas a moto já está toda porca, não quero saber. Espetáculo, fogos, parece que já andava a ficar depressivo, nada melhor do que um passeio de um dia inteiro para tirar a depressão. Deixa-me encostar aqui, porque isto era um dos spots a vir, e agora tenho que fazer continuar, ok? Vamos lá, siga para o próximo spot. Espetáculo. Ainda apanhámos aí umas coisas de outono, para as estradas estão molhadas, e depois apanha-se muitos lençóis d'água, principalmente em curva. Esta, nem sei qual é a nacional desta. Jesus, o que é isto, meu? Que grande é a estrada, pessoal, Jesus! Ok, vamos voltar aqui ao tópico, que estou a ficar doido, estou a ficar doido! Duas coisas, que a meu ver, todas as maltas deviam trazer. Olha uma águia! Não sei se apanharam. que é, como muitos carros já trazem hoje, que é ajuda ao ponto de embreagem. Ou seja, esta moto, a Suzuki, já traz aqui uma ajuda, que é, vocês com a engrenagem engatada, vocês não precisam de acelerar, para a moto começar a andar. Se vocês largarem a embreagem gradualmente, a própria moto, assume que vocês querem arrancar, e, não vos deixe a moto ir abaixo. Ok? Ui! Ok? Ou seja, vocês largam a embreagem, e ela começa a ir devagarinho, e depois, entretanto, vocês quando virem que tal, dão a aceleração desejada. Tão simples como isso. Ok, pessoal? Essa, é um dos pontos que, a meu ver, opá, iria facilitar, muito, principalmente, aquelas pessoas, não tão experientes, conduzir este tipo de motas mais pesadas. Principalmente para este tipo de motas mais pesadas. Porque, nas motas pequenas, opá, a gente até segura quase com os pés, numa subida, ou qualquer coisa. Principalmente numa subida, fazer o ponto de embreagem. Muitas das vezes, a gente, tinha que derreter a embreagem, para segurar a moto, para ter a certeza, que não a deixava descair. Porque, toda a gente sabe, se deixarmos descair um bocado a mota, é a morte do artista. Por assim dizer, porque tem tudo para a gente a deixar caído. Não é tão simples como isso. Só que, os três lençóis de água. Este é o primeiro item que eu acho fundamental. Principalmente, nestas motas, mais pesadas, de gama média, média alta. Motas acima, principalmente, dos 220 kg, eu penso que deviam ter, todos estes tipos de sistemas. Outro sistema, é o que a Suzuki tem, e chama-se o Hield Holder. O que é isto? Isto é, se vocês estiverem, numa situação, de uma rampa, muito inclinada, e, por algum motivo, pararam a moto, vocês vão estar ali um bocado atrapalhados, lá está. Principalmente, para quem for, mais inexperiente, vão estar ali um bocado atrapalhados, para não deixar de descair a moto. E quem diz, a subir, diz também a descer. E o que é que a Suzuki tem? Tem o sistema Hield Holder, que, na eventualidade, vocês pararem, a meio de uma rampa, ela não vos vai deixar, aciona ali, a indicação, com o Hield Holder, ela aciona isto automático, ok? Vocês não têm que fazer nada, à exceção de carregar no trabão, ok? O trabão, eu penso que, vocês, para ativarem este sistema, têm que travar com o trabão do pé, ok? Ou seja, com o trabão de trás. E se estiverem lá, com o pé pousado, mais de 3 segundos, ele ativa o Hield Holder, ok? E a moto, simplesmente, não vos descai, nada. Ele aguenta esta posição, vocês podem largar tudo, que a moto não vos descai. Ele aguenta-vos nesta posição, durante 30 segundos, ok? Entretanto, nestes 30 segundos, vocês podem fazer ali, o ponto de embreagem, da melhor maneira, para tentar sair, e não sei o quê, e ele aguenta-vos esse tempo. Passado esse tempo, ele liberta a moto, e vocês arrancam, bem bom à vossa vida, ok? A meu ver, nesta moto, opá, isto é brutal, ok? Foi das coisas que eu mais, gostei, e gosto, porque é algo, pá, mesmo, 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 muito bom. E acho que todas as motos, pá, sejam elas de que marca forem, sejam elas de, pá, já não digo tanto de que cilindrada forem, mas, principalmente, pá, motos de cilindrada, média, média e alta, que, pá, já comecem a ir para casas acima dos 220 kg, acho que, pá, deviam, deviam ponderar em equipar as vossas motos com estes sistemas de segurança, porque isto acaba por ser sistemas de segurança, ok? Ou de ajuda à condução, como vocês lhe queiram chamar, ok? Porque eu até, de facto, acho que isto é mais uma ajuda, de que propriamente uma prevenção acidente ou qualquer coisa do género, mas acaba por ser também uma prevenção, é uma prevenção e uma ajuda, acaba por ser os dois em um, ok, pessoal? Por isso, pá, eu acho brutal isto, estes dois sistemas, por menos, que não estava habituado, nunca tinha conduzido, por menos que eu saiba, nenhuma mota, com este tipo de sistemas, é brutal mesmo, isto tudo dá-nos aqui uma confiança a conduzir a mota, que nem é bom. Ok, pessoal, estamos aqui em brufo, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, e... tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!